Esta é a sequência surpreendente Ei, roda é pra rodar E o som é pra tocar Pega paredão da ostentação O som da galeta DJ Bruno Mairó Oh, incomparável Dentro do quarto Desbostrando-se Muitas cantam sangue Mas lá nos verão DJ Bruno Mairó Nem melhor Nem pior Simplesmente diferente No universo Um louro em um banco Para sempre vamos adorar Amém 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 Obrigado.